Esta mulher é empregada doméstica e tem 33 anos de idade. Ela foi agredida durante a madrugada dentro de casa pelo próprio marido. De acordo com a vítima, Fabrício bebeu e consumiu entorpecentes durante a noite, antes de cometer as agressões. Ele disse que ia só pegar a roupa dele e ia embora. Já estava todo ajeitado na mochila. Ele pegou a roupa dele e disse que ia dormir. Eu disse, não, você não vai dormir. Porque eu não sou sustentável por você. Eu que mantenho minha casa, então a casa é minha, você pode sair. Ele disse que não, eu chamei ele de gigolô. Ele veio e me jogou no chão, eu não tive como me defender. Ele sentou sobre mim, me segurou com as pernas e me socou. E eu gritava, quanto mais eu gritava, mais ele desferiu. Os socos. Ninguém te ajudou? Nem os vizinhos? Quando meu pai saiu, minha mãe. Você mora sozinha nessa casa com ele? É, e meus dois filhos. Só que meus filhos estavam na casa da minha mãe. Aí meu pai saiu, mas não teve, ele só saiu com a faca na mão. Ele já te espancou outras vezes? Ou já te bateu? Já. Não, nessa proporção. Mas já te agrediu outras vezes, não é? Já. Foram cinco horas de tortura. A doméstica tem dois filhos com um acusado. Fabrício Silva, o peixe, está sendo procurado pela polícia. Ele ainda está foragido e ninguém sabe o paradeiro dele. A vítima está com medo de ser assassinada. No momento do espancamento, você achou que ele ia te matar? Sim. O que você pensa sobre esse homem? O que eu penso? Sim, porque por mais que eu pense, tudo eu fiz. Eu fiz o possível. E fiz o impossível. Nada adiantou.